Tô aqui na minha conta da Monetize, uma das plataformas que eu uso pra ganhar dinheiro aqui como afiliado. E olha só, mais de 10 mil reais aqui na minha conta da Monetize. Nos últimos 30 dias aqui, ó, tem um valor pendente de mais de 9 mil reais. Se você quiser conhecer o FNO, o link vai tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, junto também com os meus bônus pra te ajudar a ter resultados ainda melhores com o treinamento. Eu gosto de dizer que as pessoas feriam. Ó, me fala um pouco, por que você trocou de Todd? Era Todd antes, né? Era Todd. Por que você trocou? Por que, na batalha do Red Bull de 2018, que eu ganhei, né, o Francamente, a edição, eu tive a oportunidade de ter uma vivência com o Kamal, que é o meu mestre, assim, o meu primeiro grande mestre, assim, o Kamal. E aí, numa vivência dessa, nós tínhamos no estúdio trocando ideia, aí ele perguntou meu nome, e o meu nome é Winnie, Winnie Noelle. O meu nome deve ser assim, Winnie Noelle. E tem uma história, né, por causa do meu nome, o meu nome é de origem africana, bb, 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 a mamãe sabe porque que ela me deu. E aí ele falou, mano, e por que que seu vulgar é Todd? E o meu vulgar era Todd? Porque tinha um maluco na minha quebrada, que vivia chapadão, e eu tinha um piercing aqui, no septo. E aí ele falou, nossa, parece a vaquinha da Todd, hein? Parece a vaquinha do Todd, parece a vaquinha do Todd, e ficou. Aí você começou a ficar me chamando Todd, Todd, Todd aqui, Todd lá. Eu falei, pô, Todd. Aí eu comecei a batalhar usando o Todd, tá ligado? Aí quando eu conheci ele, ele falou, mano, seu nome é Winnie. E você deixa as pessoas te chamar de Todd, por causa de um motivo torpe, assim. Quantos mil Todd não tem na prateleira do mercado? Primeiro que não é um apelido que você gosta, é meio pejorativo, tá ligado? Porque eu realmente não curti o Todd, mas eu abracei com o tempo, aquele bagulho. Aí eu falei, mano, por que não Winnie? Tá ligado? Seu nome é Winnie. Já junta o T de Todd, e significa vença isso, tá ligado? Winnie. Aí fiquei eu, Winnie. Que se escreve exatamente como se escreve meu nome, só que em vez do E, é o T no final. É muito criativo, Winnie. Isso dá hora demais, mano. Bem melhor do que Todd, né? É, bem melhor. Bem melhor. Sou muito grato, viu? Mestre, muito obrigado, porque esse vulgo é muito mais profissional, gente. Muito nosso. Mais legal. Oxe, várias coisas aí, fora que, né? Várias questões. O nome é uma coisa importante, tá ligado? Pra mim, acho que pra muita gente, mas eu não gostava do meu nome, tá ligado? Winnie. Ah, Winnie. Ó o nominho, bosta. Mas aí eu fui atrás da história do meu nome, tá ligado? Aí você viu que bagulho dá uma. É, e eu tenho nome e sobrenome, filho. Isso é mais... Voltando pra essa questão, que eu sei que é foda, mas é importante falar... A gente que tem... Qual é o seu sobrenome? Daniel. Daniel, seu sobrenome. Daniel. Daniel? É. Só Daniel? Não, meu sobrenome é Daniel Matos, é. Ah, Daniel Matos. Por exemplo, o sobrenome da Silva. Do Santos. Ferreira. Pereira. Ou Pereira, entendeu? Da Cunha. São sobrenomes que foram nos dados por escravistas, tá ligado? Gente que era dona de pessoas. Família tal. Então, você é de tal família. Você é da família Rodrigues, tá ligado? E eu tenho sobrenome, mano. Eu tenho sobrenome. Meu nome é Patrocínio, tá ligado? Meu nome é Winnie Noel Patrocínio. Patrocínio é de José do Patrocínio, que é um dos abolicionistas, um dos primeiros abolicionistas e negros letrados do Brasil. Então, eu acho muito importante, hoje em dia, eu valorizar o meu nome. Porque o meu nome é a minha história, tá ligado? E aí, até uma música... Ah, eu não vou lembrar da música agora, então nem vou falar dela. Mas tem uma música que fala sobre isso, tá ligado? Sobre os nossos nomes, sobre a nossa origem, sobre a nossa história. Se a gente não sabe preservar esse bagulho pra nós mesmos, como é que a gente pretende resgatar alguma coisa, tá ligado? Então, a partir do momento que eu aceitei o meu nome, assim, ó... E aí, eu ganhei esse vulgo maravilhoso. Falar pra você, por mais que as coisas sejam difíceis, as coisas fluem melhor. Porque eu sei, eu tenho a consciência. Parece que é uma nova visão. É, lógico. Parece que é um outro eu, mano. Tanto que, às vezes, eu colo nas batalhas e eu coloco W Todd. Quando é numa batalha de quebradinha, assim, que eu não quero chamar atenção, ou que eu não quero causar, W Todd. Entendeu? Ou W, T. Sempre coloco um vulgo diferente. Porque, assim, dá uma diferenciada. Porque o Unity é o meu eu artístico, assim, no supra-sumo, tá ligado?